Smart Audios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Entrevista coletiva com o atacante Jacaré, perguntas de Del Machado e Manoel Nascimento Piditinga. Jacaré, bom dia. Com a chegada do Grupo City, o Bahia começa a montar um alenco diferente do que foi no passado. Qual é a sua estratégia para se encaixar nesse grupo titular? Você acha que o City é um possível passaporte para você para o futebol europeu? Bom dia. Como todos vocês já me conhecem, no ano do campeonato passado, campeonato Série B, eu acho que a gente tem que trabalhar o bastante, tem que se doar o bastante dentro de campo para se encaixar no grupo. A gente sabe que todos que estão aqui não têm vaga garantida, mas que a gente dá o nosso melhor para conquistar essa vaga. E sobre o passaporte ao City, eu acho que só vai depender de cada um de nós, nosso futebol. Eu tenho certeza de que quem demonstrar dentro de campo vai ser mais fácil de sair daqui para uma Europa. Vinícius Serqueira e Manoel Messias perguntam. Jacaré, com grandes perspectivas que vêm por aí, qual a sua expectativa para 2023? A minha expectativa de 2023 é de fazer um bom ano novamente, né? Ser campeão baiano, ser campeão da Copa do Nordeste, que eu vim aqui para marcar meu nome na história do Bahia. E só se marca o nome na história com títulos. E eu tenho certeza que a gente vai brigar por esses dois títulos agora no começo da temporada. Reginaldo Lima pergunta. Jacaré, está sendo fácil a adaptação de vocês com o estilo do novo treinador? Está sendo fácil. É um treinador que fala português, né? Isso facilita para a gente. E o estilo do jogo dele é um estilo de jogo bom. É que gosta de ter a bola, que gosta de intensidade. Está sendo fácil. E se Deus quiser, mais na frente a gente vai colher os frutos. Edésio Góes pergunta se você tem alguma referência com relação ao Campeonato Baiano. Ah, o Campeonato Baiano, como todo mundo sabe, é um campeonato tradicional. É um campeonato difícil. Pega campos ruins, equipes fechadas. Mas o nosso treinador, nosso míster, está trabalhando para quando a gente enfrentar equipes assim, a gente sair superior e sair com o triunfo. A pergunta é de Fábio Ribeiro. Como é que o grupo tem analisado esse momento do Bahia com a sociedade enorme do futebol, no caso a SAF? A gente, jogadores, está focado no anticampo. Esse assunto extracampo a gente tenta evitar. E a gente está focado em fazer uma boa pré-temporada e começar o ano bem. A pergunta é de João Leiro. Jacaré, você foi um dos principais destaques do Bahia no acesso à primeira divisão. Acredita que o futebol da última temporada garante um lugar nessa era City no Bahia? Eu acho que não. Quando se vira o ano, se vira o campeonato, a gente tem que deixar de lado o que fez e procurar sempre melhorar para dar frutos à equipe, para dar coisas boas para a equipe, para o treinador, para a torcida e no final todos ser felizes. A última pergunta é de Jota Azor, Marcos Valença, Lua Lima, Thiago Pereira e Santiago Oliveira. Jacaré, você é um dos semanas cientes da temporada passada. O que você pode apontar de diferente nesses primeiros dias de trabalho com o Renato Paiva e o Grupo City? É um treinador que gosta de estar com a bola, gosta de ter intensidade, gosta de ter pressão na bola quando está sem, para recuperar o mais rápido. Isso é o que tem de diferente no professor, é isso que ele tenta passar para a gente. Eu tenho certeza que quando a gente botar em prática o que ele está pedindo, a gente vai ser felizes e vamos conquistar vários triunfos. Jota Azor, Marcos Valença, 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 Marcos Valença Valença, Marcos Valença 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 Val